Só para relembrar que essa semana a gente se reorganizou nos nossos pontos fixos de vacinação. Essa foi uma estratégia por conta do retorno às aulas, então a gente está reforçando essa informação para a população. Então, às segundas e quartas, nós estamos na Igreja Presbiteriana Independente, ali na esquina 9 de julho. Terça e quinta, na Igreja da Praça da Prudenciana. E na Ficar, todos os dias, tanto para drive-thru, quanto para quem está com qualquer outra condução, a pé, enfim. No ponto fixo nas igrejas, das 9 às 17 e na Ficar, das 9 às 16. E aqui em Assis, continua sendo aplicada ainda a vacina em adolescentes? Sim, Sidney, a gente continua 12 anos mais. Então, acima de 12 anos, a pessoa pode procurar o ponto fixo, pode levar seu filho, sua filha no ponto fixo de vacinação. A gente sabe que o governo tem colocado algumas informações na mídia desde ontem, mas a gente ainda não recebeu nenhuma nota técnica a respeito disso pelo Plano Nacional de Imunização. Caso a gente tenha alguma informação oficial, imediatamente a gente já faz a nossa comunicação. E as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, ou tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda, também podem ir até esses pontos que você citou? Podem, com certeza devem. Então, todo mundo que por alguma situação não tomou a sua primeira dose, procure um ponto fixo de vacinação, fique atento à sua carteirinha vacinal para comparecer na data oportuna da segunda dose e tomar a sua segunda dose. E a gente também está nessa fase aí da terceira dose para as pessoas acima de 85 anos. Então, fiquem atentos. É importante que a gente faça todo o esquema vacinal completo para a gente garantir a nossa proteção. E lembrando, Sidney, que uso da máscara e a higienização das mãos, no distanciamento social, isso continua, independente se você já está imunizado com duas doses, é muito importante que a gente continue seguindo todos os protocolos de cuidado. Nessa terceira dose, as pessoas que tomaram a primeira e segunda dose de Coronavac, ou uma dose única de determinada vacina, elas podem tomar uma vacina diferenciada nessa terceira dose? A gente está acompanhando, as nossas equipes estão todas muito bem orientadas, a gente segue corretamente as notas técnicas. Então, a segunda ou a terceira dose, quando tem que haver uma substituição de imunizante pela falta de um ou por qualquer outra coisa, a gente tem a dose necessária disponível. Então, quem tomou aí a segunda dose, 85 anos mais que precisa tomar a terceira dose, a gente tem disponível hoje a Pfizer, né? E na falta da AstraZeneca, a gente também tem a Pfizer para fazer o calendário da segunda dose. Nossa, muito obrigado. Conversamos aqui com a Daiane Vieira Teodoro, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Assis.